A CIDADE NO BRASIL Aqui em Vila Boa tem dois postos de saúde e um hospital. Eu trabalhava no posto de saúde um, e o outro que trabalhava comigo, que era cubano também, trabalhava no posto de saúde dois. E era mais um atendimento básico mesmo? Os postos de saúde são de atendimento básico, mas também chegava em emergência médica, porque não tinha médico no hospital, então ia para os postos de saúde. Aqui na cidade não tem hospital. Tenho peito a prova e você não tem médico. É uma situação constrangedora, porque uma vez ele estava com um médico, hoje ele vai estar com agente de saúde. Eu, como gestor do município, eu sinto ele com ele e falei, ele vai passar por um novo período de orientações, sobre o procedimento de como agir como agente de saúde, que é diferente do médico, e também sobre o conhecimento da demarcação da área que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar em uma área urbana, que é para onde ele mora. Chegou a procurar outro emprego, alguma coisa desse tipo? Eu vou começar a trabalhar agora, aqui em Vila Boa, como agente de saúde. Logrei que o secretário de saúde e o prefeito procurei uma vaga para trabalhar como agente de saúde por enquanto. E como ele não tem o reparido, e ele está numa outra função, ele tem que cumprir aquela determinada função. Então vai ser falado através de mim, de que ele é o novo agente de saúde daquela vitória, que veio para somar, mas que a partir do momento eu vou pedir as famílias, que não em momento nenhum, peça a ele para fazer um tipo de medicamento, ou de que passe um tipo de receita, porque ele não tem essa autorização. A intenção nossa com ele, é que não deixe ele desamparado, mas aí doutor, porque você vai continuar a ser chamado doutor, imagina, agente de saúde doutor, agente de saúde médico, a pessoa vai querer uma consultazinha, quem sabe? Não, eu falo, que neste momento eu estou trabalhando como agente de saúde, e que eu já posso encaminhar para Portinho, onde um doutor tem mais médicos, para que ela faça atendimento. A gente estava esperando a vaga dele como um programa mais médico que ele já trabalhava. Por coincidência, a vaga dele foi substituída por um médico de formar Porto do Brasil, e hoje foi a apresentação dele como um novo agente de saúde de autoridade, juntamente com o doutor, que acabou de chegar hoje também, quando se apresentou, o doutor e uma enfermeira, que a gente também estava em falta. E desde que o senhor não pode mais atender como médico, o que o senhor tem feito? Só estudar, independente da mulher. Só estudar. Estudando para passar no revalido. Este é o área que eu vou trabalhar agora, agente de saúde. De aqui para lá. De onde eu vou realizar a nova função que me encomenda a vida. E Deus. Tchau.